Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu invadi a casa da Clara, cara. Oiê! Tudo bem? Tudo bem? Obrigada por me receber aqui. Imagina, prazer. Que bom, que... Enfim, tô nervosa, cara, tô nervosa. Então, eu vi que você começou um quadro no seu canal sobre a vida de cangirl. E eu queria perguntar sobre como que eu fosse que começou. Eu vi que você começou novinha, né? Como que eu comecei a minha vida? Isso. Foi com 18 anos, não foi? Foi com 18 anos, mas desde os 17 eu já queria. Então, tu tava esperando fazer aniversário. Tava esperando fazer 18 pra me cadastrar no site. É que, tipo, antes disso, né? Quando eu era mais nova, eu já gostava de me exibir pros meus namoradinhos. Mas eu falei, por que não me exibir ganhando dinheiro? Lógico. Pirado, meu. Jantar útil é agradável, né? Com certeza. E na época não tinha, né, o câmera privê? Não. Nossa, foi muito tempo, gente. Sou velha. Faz quanto tempo? 11 anos. E tu parou... Você parou de fazer, né? Você não tá mais fazendo. Parou, gente. Nunca fala, né? Vou parar pro resto da minha vida, mas... É uma mudança, mas não sente falta. É que... Ah, às vezes eu sinto saudade. Você tem o perfil lá ainda? Tenho, tenho. Eu entrei lá. Tem vídeo lá ainda, gente. Se quiser, pode ir lá comprar. Eu já entrei pra estoquear, já. É, conta mais. Conta mais pra mim, do começo. Como que... Como você descobriu essa profissão, primeiramente? Eu descobri por causa de uma menina que era do mesmo rolê que eu. E, tipo assim, ela sempre tava muito rica, assim. Ela sempre tava nas baladas de táxi, a gente tudo de busão na balada. Sempre vestida com as melhores roupas, com as melhores marcas. E a gente não sabia o que ela trabalhava. Era tipo o segredo. Ela não falava assim, eu tenho esse trampo e tal. Ela não falava o que que era. E aí, depois de um tempo, eu descobri que era isso. E eu nem sabia que existia isso, né? Eu nem sabia o que era. Eu nunca imaginei que pagavam pra ver vocês receberem na webcânea. E aí, quando eu descobri, eu já fiquei louca, eu quis fazer. Só que não tinha site brasileiro, só tinha site lá dos Estados Unidos. Aí, isso foi mais difícil. Aí, foi difícil, porque eu não falava inglês. Então, inclusive, eu aprendi a falar inglês por causa do outro site. Fui me virando até... E lá, eles gostam de escutar, né? Gostam. No câmera privê, ainda pelo menos dá pra dar uma agitada lá. Eles só gostam de falar. A sorte é que tinha uns caras que gostavam da idiota, que não sabia falar inglês, né? Achava bonito. Minha lida da hora, um sotaque. E deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não sei. Filme pornô, você já fez? Não, nunca fez. Mas já teve convite, não? Já teve convite. Olha, teve uma época, quando eu morava em Las Vegas, que eu falei, eu vou fazer. Eu fui numa produtora pornô, mas eu não queria fazer hétero. Eu queria fazer só homo. Na época, eu tava num relacionamento que o cara liberou. Falou, se você quiser fazer homo, você pode fazer. Eu fui na produtora, tudo. Só que, tipo, o destino não quis, porque acabou não dando certo. Tipo, eu já tinha o Max e tal. Aí, eu fiquei meio com vergonha, porque meu corpo não tava bom. Aí, eu ficava adiando as fotos e tal. E acabou não rolando. Aqui no Brasil também tinha o quê? Só brasileirinha, não é? É. Brasileirinha já me chamou. Brasileirinha, não sei. Mas pagar uns 3 milhões, eu morro. Agora, né, pô? Eu te amo ainda. Ah, deixa eu te falar que eu não faço. Não, não. Meu Deus do céu. Tem alguma produtora pornô, assim, mais feminista? É que você faz pra ela. Tinha muito. O seu cartão vai começar. Ah... Eu não quero que a gente não falasse. Você gravou um empódromo aí. Isso, é. E, meu, você tem que ver esse filme. É muito lindo. Muito, tipo, pra mulher mesmo, sabe? Fotografia linda. É isso que falta, né, no pornô. Porque o pornô normal... É um rabo e um pinto entrando. É uma bunda com uma madeira. Só. E, tipo, assim, no motel, aquela luz dura. Tipo, é diferente do que eles fazem. É mais legal. Nessas produtoras que são mulheres, elas conseguem passar que é mulher que tá fazendo. Porque, assim, por exemplo, quando é, tipo, brasileirinha, elas fazem um filme lésbico. Aí vem umas meninas com a unha desse tamanho, que não sabem nem bater uma cibirica, que vai lamber a buceta, ficar, tipo, com a linguinha, assim. Não sabem nem chupar uma buceta. Cara, ó... Elas conseguem passar isso, assim, tipo, é um pornô dirigido por mulheres. A gente sabe o que tá fazendo. Então, assim, ó. Eu não vou poder falar com certeza, porque eu nunca gravei com brasileirinhas. Mas eu acredito que pra atriz pornô, assim, provavelmente ela já pegou uma mulher na vida, né? Mas não significa que ela gosta. É. Isso acontece também com todas as outras produtoras. Igual eu. Eu comecei... A primeira mulher que eu trazei foi a Amy num show. Tipo, eu não sabia que eu gostava. Ah, você não gostava de mulher? Não, nunca tinha trabalhado com mulher. E agora você descobriu que você gosta. Agora eu me descobri, eu adoro. Aí na Xplash, que eles têm... Não sei, eu acho que eles se preocupam mais em preparar. Por exemplo, tem preparador de elenco, cara. Ai, é legal. Deixa a coisa como se fosse água. Imagina que o corpo é água. Não tem nenhuma outra produtora do Brasil, um cara contratado só pra preparar o elenco. Tipo, expressões, o jeito de falar uma frase, porque geralmente, né? Porque geralmente, tipo, a atriz pornô, ela não é bem uma atriz, né? Não, é... É a atriz pornô mesmo. É a atriz pornô. No fingimento do gozado. Ai, que delícia. Você parou de fazer Cannes, tal, e você foi no Big Brother, né? Isso teve alguma coisa a ver? Ou você já tinha parado antes? Então, antes eu já tinha parado, aí fui, voltei. Então, por isso que eu não falo parei totalmente. É, não dá pra falar. Porque, eu não sei, agora eu tô numa fase da minha vida que não encaixa. Mas pode ser que daqui a um tempo eu role de novo. Role de novo, é. Nunca é tarde, cara. Tem umas MILF sinistras. Gente, eu sou MILF agora. Não, não é. Não, acho que sou. Não, MILF é quem parece ser mais velha. Você não parece ser mais velha. Tô com 30 anos, já. Eu estou com 20. O que que é MILF? É mais velha. MILF quer dizer, Mom, I would like to fuck. É bem? Não, mas já teve mulher aqui, que tem tipo, 40 anos. Há, 40 anos. Há, 40 anos. Maravilhosa. Há, 40 anos é MILF. A gente só precisa de informação. Daqui a 10, é daqui a 10, é daqui a 10. É, mas eu volto pro site como MILF. MILF é clarinha. MILF é clarinha. Toda vez que a Clara volta a fazer show, ela pega a metade do começo por em vez. Vai se preparando pra volta. Não, tudo bem. Tô tendo lugar pra todo mundo. Não fica com raiva de minha menina me xingar. Eu não tenho raiva, cara. Eu chamo as meninas pra fazer show comigo, gente. É melhor vocês ficarem minha amiga. Olha lá, tô vendo, ó. Aí, você foi pro Big Brother. E com certeza rola um preconceito com nós. De comentários, principalmente depois. que você saiu, né? Como que você lidou com isso? Então, eu lido mais ou menos assim. Eu nem leio. É, lido. Porque se eu for pesquisar lá, eu vou ficar em depressão, né, gente? Porque é melhor ignorar, né? Eu ignoro. No meu Instagram, a pessoa começa a rater, eu já bloqueio, nem leio. E quando o apresentador vai te entrevistar, é quando ele já pegou algum sensacionalista, assim? Não, não. Nunca peguei ninguém que me desrespeitou, assim, pessoalmente. Mas porque eu não tenho muito filtro. Se a pessoa falar alguma coisa, vai ouvir. Vai ouvir, né? Tem que ser assim mesmo. Eu falo tanto da minha vida que a pessoa não tem muito o que ficar... Livro aberto, né? E quando eu vim aqui, você tava gravidinha? Tava gravida. Agora não mais. Agora já tá. Nossa, eu quando? Já tá com sete meses. Falando em preconceito, em filho e tal, como que... Como que você... Tem um mais velho, né? Tem cinco. Cinco. Como que você lida com isso, com eles? Ai, todo mundo me pergunta isso. Ai, como que vai ser quando seus filhos... Não, eu sei que você vai preparar eles, tal, não sei o quê. Mas eu fico imaginando, tipo... Eu fico imaginando assim. Meus pais, por mais que, tipo, minha família ainda é um pouco conservadora, eles me criaram de uma forma muito alberta, assim. Tanto com nudez e tal. Acho que por isso que eu sou desse jeito. Se hoje, minha mãe falasse... Ou se, tipo, quando eu tivesse 13 anos, minha mãe falasse pra mim, olha, eu faço filme pornô, eu ia entender, meu. Porque foi sempre que eu fui criada. Então eu tô criando eles pra terem uma cabeça aberta também. Agora o mais velho tem cinco anos, ele não sabe nem o que é sexo, né? Não dá pra eu conversar com ele ainda sobre isso. Mas assim que ele entender, eu vou falar. É, tá certo. Irado, não tem que ser assim, gente. Tá vendo? Vibro aberto. Lógico, gente. Tem que esconder nada. Não, e outra? Não tô fazendo nada de errado. Uma geração, né? Tem que ser criada, assim. Eu acho que... Todo mundo tem que fazer isso, Karen. Mesmo se não trabalhar com... Depende da gente mudar a cabeça das pessoas. É, mesmo se a pessoa não trabalha com sexo, né? E acredita nisso, eu acho que tem que educar assim mesmo. Ah, cara, é isso, então. Obrigada de novo. Adorei. Adoro te ver. Tem vídeo com a Dredd lá no meu canal. Isso, verdade. Entra lá no canal dela, as claras. Eu tenho certeza que você já conhece. Certeza, absoluta. Vai estar aqui todos os links dela aqui embaixo. E se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, comenta aqui o que você achou. Não esquece de se inscrever e ativar as notificações pra não perder os próximos vídeos, hein? É nóis. Beijo. Tchau, 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 tchau.